E aí moçada, tudo bom? Meu nome é Gustavo Guerra, pra quem ainda não me conhece... A Giannini já é uma empresa consolidada no mercado nacional, onde é uma empresa centenária. Então ela acompanhou a evolução dos músicos até hoje. E é claro, a Giannini evoluiu junto. Hoje a Giannini conta com profissionais de ponta, desde o seu desenvolvimento até a sua fabricação. Então vamos falar hoje do amplificador mais legal da linha da Giannini, que é o Classic T. O Classic T apresenta três controles, um de ganho, um de master e um de reverb. Detalhe, esse reverb é de mola. E também as três bandas de equalização, grave, médio e agudo. Muito bem definido. No Classic T você vai encontrar um alto-falante Celestion, de 12, consagrado por todos os guitarristas. Ele é um ampli totalmente valvulado, então ele possui três válvulas 12AX7 e duas válvulas EL84, todas elas eletro-harmonics e russas. O acabamento desse amplificador é um detalhe à parte, aonde ele foi feito minuciosamente com todos os seus detalhes de acabamento com extrema qualidade. O Classic T é um amplificador que vai atender você em qualquer região. Não importa onde você vai tocar, se a voltagem é 127 ou 220, para você já é um caso que você não precisa se preocupar, porque ele é um amplificador bivolt, ele tem uma chave seletora, aonde você vai deixar ou 127 ou 220. Neste vídeo vou demonstrar de uma forma muito honesta, vou utilizar a captação direta da câmera para a gente sacar realmente o som do amplificador, sem estar microfonando, passando por mesas, equalizadores, porque a Janine é assim, a Janine é uma empresa totalmente transparente e quer mostrar o produto como ele é de verdade. Agora vamos sacar o som limpo do Classic T, a princípio sem o reverb e depois com o reverb de mola, então vamos ver. Agora vamos colocar o reverb e vamos sacar a diferença do timbre limpo. O Classic T tem uma entrada P10 para você ligar um pedal de expressão, para você acionar o boost dele. Então se você está tocando e você quer um realce no som, você quer um pouco mais de ganho e você quer que o seu som dê aquele gás extra, então ele tem essa opção também. Música Agora vamos saturar um pouco esse som Aonde eu vou aumentar o ganho dele E vou equilibrar com o volume Então vamos sacar o timbre dele Só o drive do ampli Sem reverb e sem o booster Agora vamos sacar esse mesmo timbre Acionando o booster Aonde eu vou começar Ele tem bastante ataque E aí moçada Espero que vocês tenham gostado Desse review do Classic IT E agora está aí a dica Um bom amplificador com preço super acessível Para você sair arrebentando por aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri